Onde mora Jesus? João Batista apresenta para dois discípulos seus, que Jesus, os discípulos logo começam a seguir Jesus. E Jesus vendo os discípulos seguindo, pergunta, O que procurais? E os discípulos também farão uma pergunta muito importante ao Senhor. O Senhor, Mestre, onde moras? Qual é a morada de Jesus? Os santos sempre perguntam onde está Deus? Onde procurar Deus? E no Carmelo nós temos Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Elisabeta da Trindade, Santa Teresinha, Santa Teresa dos Andos, e tantos santos que perguntaram onde Deus mora. Deus mora em nosso coração? O céu é Deus e na minha alma Ele está? E como encontrar este Senhor? São João da Cruz nos ensina que devemos nos esconder das criaturas. E Santa Teresa diz que devemos ficar a sós. Ficar a sós com o Senhor é procurá-lo sempre mais, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e que Ele comande o nosso existir, que Ele comande o nosso viver. A procura de Deus não deve ser por curiosidade, mas deve ser uma procura para a nossa conversão, uma procura para que sejamos felizes, mas felizes no sentido das bem-aventuranças, isto é, para que sejamos santos. Procuremos o Senhor para nos identificarmos sempre com Ele. Peçamos ao Senhor a graça da conversão, para que sejamos perseverantes na busca da morada do Senhor, que é o nosso coração, e lá Ele está. Deus nos abençoe. Amém.